E aí pessoal, aqui é o feijão que a gente planta aqui na roça aqui, o feijão que vem da casa lavoura, o feijão apropriado para fazer a planta de feijão. Então a gente vai começar a arrancar de feijão. Olha aí como é que tá ó, lá embora. Tem aqui quase um quilômetro de feijão, tudo do feijão, feijão maduro. Então a gente vai começar arrancando o feijão aqui. Vai saber como é que arranca o feijão ó. Feijão por isso que cai ó, mas aqui tem um feijão que vai comer o ano inteiro. Ó, tá arrancando aí, vai deixando que o pezinho tá acima e ver se eu colocar uma lona aí, eu coloco dentro do rancho para acabar de secar. E assim ó, olha aqui ó, aqui na roça a gente não passa um quadro não, a gente tem de tudo um pouco. E aí ó, esse aí ó, a gente colhe aqui na roça ó. Esse é o carioquinha, pode se ver a qualidade de feijão ó, aí ó, feijão novo ó, para quem gosta feijão carioquinha novinho ó, tá na hora de arrancar para aproveitar. E aí pessoal ó, é rápido pra você arrancar uma lavoura de feijão ó. E é isso aí pessoal ó, a gente vai continuar colhendo feijão aqui. E aí E aí Obrigado.